O que a literatura sugere? Como se fosse praticamente uma obrigação, digamos assim. O cumprimento do volume de treinamento prescrito. O mais importante é você bater a meta. Isso é o mais importante, é você bater a meta. Quem trabalha com venda sabe o que eu estou falando. Não importa se você vende um pouquinho cada dia ou se você vende tudo no mesmo dia. Na verdade, o importante é bater a meta. Para a literatura, no sentido teórico, mas na prática isso acontece também, o importante é cumprir o volume de treino prescrito. Quer ver um exemplo? Olha só. Vamos pensar que você tem um aluno, ou que seja você mesmo, que treine seis vezes por semana e você faz o fracionamento, o split, tem que ficar em inglês para ficar bonito, fracionamento do treinamento em split, em que você tem a opção de fazer um ABC ou um ABCDEF. Ou seja, cada letrinha corresponde a um programa de treinamento, a uma montagem de programa de treinamento. Beleza? Então, se eu treino seis vezes por semana, eu tenho seis grandes grupamentos musculares para trabalhar e eu fizer um ABC, eu vou treinar duas vezes cada músculo por semana. Exemplo, vou treinar bíceps duas vezes, tríceps duas vezes, membros inferiores duas vezes e assim por diante. Existe uma grande discussão contra o feminino por causa dos membros inferiores, mas a gente consegue equalizar isso também. Então, eu posso fazer um treinamento que seja a estimulação desses seis grupamentos musculares fracionado, split, duas vezes cada um deles na semana, ou eu posso fazer cada músculo um dia. Eu posso fazer um músculo aqui na letra A, um músculo na B e assim por diante. Qual que é a diferença? Para a literatura, a diferença, se o volume for igual, nenhuma diferença, porque você vai estimular o mesmo grupamento muscular de acordo com o que é necessário para um determinado objetivo. Porém, existe também literatura que mostra que é interessante para níveis de hipertrofia, principalmente para indivíduos intermediários para frente, ou seja, intermediários avançados, que você estimule duas vezes o mesmo grupamento na semana. E aí é que vem a grande discussão. Porque é o seguinte, qual é o mecanismo principal da hipertrofia no sentido quantitativo? Pergunto de novo, qual é o mecanismo principal da hipertrofia no sentido quantitativo? Não é bioquímico fisiológico, tá? Quantitativo. É aumentar o trabalho executado. É aumentar a quantidade de tarefas que você realiza de forma prescrita, programada e periodizada. Se eu aumento, por exemplo, a quantidade de peso que eu faço exercício, ou aumento uma repetição, ou eu aumento uma série, eu estou aumentando a quantidade de trabalho executado. Se eu aumento o trabalho executado ao longo de um treinamento, ao longo de uma semana, eu tenho mais chances de hipertrofiar. Claro que depende de sono, de alimentação, de um monte de coisa, claro. Mas estamos falando de treino aqui agora. Beleza? Então é o seguinte, se eu tiver uma semana de segunda a sábado, em que eu tiver esse treinamento seis vezes por semana, e eu treino de segunda a sábado, esquece o domingo. Os meus exemplos é sempre sem domingo. Beleza? Você treina domingo, tudo bem, é só adequar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Olha só. ABC. Pressupondo que seja um masculino. Vou usar um exemplo do masculino, tá? Costas e bíceps na segunda, membros inferiores na terça, na quarta, peito e tríceps, na quinta, costas e bíceps, na sexta, membros inferiores e ombro, e no sábado, peito e tríceps. O que aconteceu? Eu trabalhei um treino A, um treino B, um treino C, e repeti quinta, sexta e sábado, respectivamente, estimulando a mesma musculatura duas vezes ao longo da semana. Beleza. Só que eu posso fazer dessa forma aqui também. Na segunda-feira, eu posso treinar costas, na terça, membros inferiores, na quarta, tríceps, na quinta, bíceps, na sexta, peito e no sábado, ombro. Posso fazer disso. Ou seja, agora, eu tenho um fracionamento diferente, mas, se eu cumprir o volume de treino, está tudo bem. Exemplo, se, na periodização do treinamento, estiver 20 séries por grupamento muscular, 20 séries para costas, se for esse fracionamento aqui, 10 séries na segunda, 10 séries na quinta, fechou, cumpri 20. Fechou? Agora, se for esse fracionamento, o que tem que acontecer? as 20 séries aqui. Eu tenho que conseguir cumprir o meu volume de treinamento ao longo da semana. Ah, qual que é melhor? Não existe melhor, cara. Não existe melhor. Porque é o seguinte, vamos ver lado bom e lado ruim, ou seja, pró e contra desses dois modelinhos? Vamos lá, então. Lado pró desse modelinho aqui, a estimulação do mesmo grupamento muscular, efetivamente falando, primariamente falando, duas vezes por semana. Tranquilo? Lado contra, se você tiver treinamento aeróbio aí, hum, quem tá pensando em treinamento aeróbio, né? Se tiver treinamento aeróbio aí, ou você vai ter que fazer treinamento concorrente, ou vai ter que dobrar a sessão. Lado contra. Tudo bem, vamos pra esse aqui. Lado pró, esse tipo de treinamento aqui, que você, por causa de estar estimulando apenas uma musculatura no treino, você pode aumentar a intensidade. Se eu aumento a intensidade, aumenta o volume de trabalho, tendência à hipertrofia. Tendência. Isso é um lado muito positivo. Lado negativo. Lado contra. Eu vou demorar demais pra estimular a mesma musculatura. Não tem melhor ou pior. Não sempre ouviu falando isso, porque não tem realmente. Esse modelinho, por exemplo, ABCDF, concordando com aqui o ABC que eu falei do aeróbio, é uma excelente estratégia quando você quer colocar o treinamento aeróbio, você não gosta de treinar aeróbio junto com musculação, mas fica preocupado se tá estimulando as musculaturas. Então, o que você pode fazer, por exemplo? Você pode colocar um exercício por grupamento muscular na sessão, ou seja, eu faço um de costas, um de membros inferiores, um de tríceps, um de bíceps, um de peito e um de ombro na mesma sessão. Faço um de cada na mesma sessão. E aí eu intercalo com o treinamento aeróbio. Isso também é muito legal de fazer. Então, não existe certo, não existe errado. Depende da sua estratégia. Depende da sua frequência semanal. Depende de quem é o aluno. Então, são modelos. Por isso que quando a gente fala da musculação, a gente fala de modelos. E os modelos não necessariamente precisam ser seguidos, porque eles podem ser adaptados de acordo com a realidade. Tranquilo? Galera, tudo certo aí? Tranquilo? Vamos dar bala aí? E aí Obrigado.